oi gente linda hoje mais um vídeo aqui no canal de sabadão e sabadão é dia de quê esse foda-se 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 foda-se, foda-se foda-se foda-se, foda-se 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 foda-se, foda-se 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 a gente ainda tá no nosso especial EBSA todo dia, o EBSA já passou foi sábado passado A gente tá fazendo uma semana Ai, vem o tempo que podia voltar Durante a próxima semana a gente vai estar falando Sobre acertos e erros Porque erro acontece todo ano A gente já teve ano De ter muito mais erro do que acerto Graças a Deus esse ano a gente teve muito mais acerto do que erro Mas é claro que sempre sai alguma coisa Não planejada E a gente vai estar conversando aí na próxima semana Sobre isso Mas hoje eu não queria fugir da temática, né gente? Assim que passa o EBSA a gente recebe várias ideias A gente recebe várias dicas Recebe sugestões, recebe críticas, recebe tudo E a gente recebe muito print Das coisas que fazem por aí Assim, gente Vamos lá O que o outro faz Liga Entendeu? É aquilo assim Eu posso falar por mim Você pode falar por você O outro pode falar pelo outro Cada um responde por si, a verdade é essa Mas sempre vai ter gente fazendo o que não deve fazer Sempre vai ter gente fazendo aquilo que a gente diz Não, não faz assim Gente, faz assado Não, vai ter gente fazendo assim Não, assado Né? Então assim Foda-se Sabe? O que a pessoa faz O que a pessoa deixa de fazer Né? A gente tem que se preocupar O que eu sempre digo assim Não só no EBSA Né? Mas eu digo assim Pra vida Né? Se preocupa em fazer o seu Né? É... Mesmo que o outro Te atrapalhe de alguma forma Caramba O seu trabalho sendo bem feito É... Você mostrando aquilo dali Né? Da forma como ela tem que ser Né? É... Caramba Não tem ninguém que atrapalhe isso Na semana a gente recebeu vários prints Ah, poxa Olha aqui É... Alguém que foi no EBSA E não é É... Influenciador digital Vamos lá O evento é aberto para criadores de conteúdo Mesmo que ainda não influenciem Né? Porque tem muita diferença Um criador de conteúdo E um influenciador digital Né? É... Se você tem uma rede social ativa Beleza Você pode participar Você pode estar querendo Aprender a trabalhar com as suas redes sociais Né? Muita gente cria rede social assim Né? Sem pretensão nenhuma Né? E com o tempo a pessoa vai descobrindo Que ela pode sim Trabalhar com aquela rede social E a gente está aqui para ajudar Né? As pessoas a descobrirem Esse novo meio de trabalho Esse ajuda justamente Quem está começando Né? É... Não só quem já alcançou O seu lugar ao sol É a gente ajudando As pessoas que estão chegando Né? Como é que elas têm que interagir Com as marcas Né? Qual é a forma mais correta Né? Delas poderem fazer isso Gente que já está há bastante tempo Né? Na internet A gente tem que mostrar para o outro Né? Que está chegando agora E a gente tem que estar disposto a receber essas pessoas Né? Ah, mas tem gente que não quer entender? Tem gente que não quer entender Gente, mas sempre vai ter Né? Independente do que a gente trabalha Independente do que a gente faça Na vida A gente sempre tem gente Que vai ser do contra Né? Eu vou contar uma historinha para vocês Que aconteceu no sábado É... Teve uma menina Né? Que eu não sei quem foi Que chegou naquele quadro Né? Onde as pessoas assinavam o seu nome Né? Deixavam um recadinho Pegou a caneta Tirou a tampa E perguntou assim Ah, se eu assinar meu nome aqui Eu posso escolher o boné A caneca Ou a camisa E aí o rapaz virou para ela E falou que não Que assim O boné A camisa Ou a caneca Estavam à venda Né? E a assinatura Ela podia assinar Sem problemas Ela falou Ah, para não ganhar nada Então eu não vou nem assinar Fechou a caneta E botou no lugar Assim, ninguém é obrigado a assinar Né? Não quer assinar Foda-se Sabe? Então assim É... Se me interessa saber quem é essa pessoa Caguei Sou muito assim De boa na vida mesmo Sabe? Eu acho que a gente prepara alguma coisa Para o outro Né? Mas a gente não pode esperar que o outro Aceite aquilo da mesma forma Né? A gente prepara para o outro Né? A forma como ele vai receber Diz respeito a ele Né? Tem gente que recebe super bem Tem gente que entende super a proposta do evento Tem gente que pensa no próximo Tem gente que dá espaço na fila Tem gente que pega um brinde só E assim Tem gente que faz todo o inverso Sem estar nem aí, sabe? E eu acho que no fundo A gente É que também não tem que estar nem aí Sabe? A gente tem que se preocupar em Se eu quero aquele brinde ali É nessa fila que eu vou entrar É com essa marca que eu vou interagir É esse produto que eu quero conhecer Sabe? É se preocupar em fazer o nosso Eu vim para o evento para fazer network Eu vou conhecer mais gente Eu vou trocar cartão Eu vou... Sabe? É... É ligar o foda-se Para aquilo que a gente não quer fazer Faz só o que você achar bacana fazer Né? E esquece também E ó Fecha o olho para Ai, Jesus Estão fazendo isso Né? Isso a gente comenta Né? Nos bastidores Isso a gente comenta Com as melhores amigas Né? A gente sempre tem alguma coisa Para falar Caraca, tu viu fulana Putz grila Fez isso assim assim Pois é Claro que a gente tem esses comentários Tem Todo mundo tem Natural Mas assim É... Queria uma maior proporção Das coisas Deixa pra lá, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Para ajudar a mamãezinha aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí Todos os vídeos Que a gente tem vídeo Até o final do mês Beijo Até o próximo vídeo